CSGOCASES, o melhor site de abertura de caixas. Acesse agora CSGOCASES.com e abra duas caixas totalmente gratuitas. Entrando pelo link que está na descrição, você ajuda financeiramente também o canal, além de ganhar 50 centavos de dólar usando o código RAFA12. CSGOCASES, o melhor site de abertura de caixas. Salve, salve, mano. Tens bem? Nossa, onde está saindo na moral aí? Estes garotos vão se agressar, nós podemos ajudar a avançar. Estou colocando uma granada. . 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 Tô subindo meio Toma, toma Corta E aí A minha teca Eu já estou vendo O ar foram plantado Lua Lua Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? O que? Tá saindo minha voz no microfone se eu quer saber Tá bugadão mano, tá ruim de ouvir né Tá cortando alguma coisa Ó, tá alba Pessoa gente a pegar no... DuP, vai Deploying flashbang Grenade Throwing fire Bama meio Grenade out Throwing smoke Rada Cercar, cercar Laying down smoke Departamento. Departamento. E aí E aí же ae o melhor drop aliado E aí Tudo bem, tudo bem O que? Acho que vocês remarcaram meio aí não, pô. O Azuzão, aí não, pô. O cara passou meio aí. Caralho, eu tô jogando tapete. Passou. Ah, tem mais. Ah, comecei pra pegar a arma, mano. Caminhando. Não tem banana. Tem barulho. E agora, mano? O sol tá saindo? Eco seco, né? Alô, alô, alô. Alô, alô. Fazer eco seco? Seco seco. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Eco, Rafa, eco. Vende, 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 Rafa. Vamos ter um atletas. Vamos ter um atletas. Tchau. Pnei tudo nele, mano. Tinha que ter feito o cara das... Bora, vou jogar vodka, merda. É bom, x pouco. Acredito tem o cara nem que tava vendo aí eu p County ele. Valeu. Bora jogar certinho. Eu vou morar longa hoje Eu passo a porta E a banana rebobou Meio, muito meado Tapete 3 Correu tapete Banana Mais um Caraca, mano O tiro não pegou, mano Ah, para, mano Nossa, mano Essa bala que eu tomei Tá me ouvindo agora, mano? Sim, agora sim Porra, é um troço mal inútil Agora só tá saindo na moral, né? Agora tá, agora tá normal Porra, era um bagulho de limiar Sei lá que merda era aquela Puxa a meia de novo Vai pela paredinha Beleza Fazer um HE lá Vai, vai em fila Não abre o meio não Vai pela paredinha E aí Não abre a paredinha Não abre a paredinha Não abre a paredinha Vamos, ta perna Tem um só direito Agora dá pra jogar se comunicando E é a segunda partida Tô tentando ajustar Fazer um molo curto Eu faço um molo Acabei recuado dessa B aí É recuo Eu vou smocar ali Deixa eu molar primeiro Vamos lá e passar Volta, volta Boa, bom Não, eu não sei não Não, eu peguei Tem isso? Rola comigo Tem uns dois aqui pra P É da P, a verde? O que? Sobe, sobe Tem uns dois ou três na B, a verde Desmolvou CT Da cara não O que é? Desmolvou de novo, caixão Lambou Pode girar, laranja Gira E a B? B, B B, B O verde tem kit Joga junto O verde tá morto Azul Azul, pera Tá, dentro do bombe Tá, dentro do bombe Escuro A Enchim Não é que Ac традиção O que é que isso é? Só esmocar, tá, velho? Quer dizer, taca a gaê, perdão. Vou tacar só a gaê. Pode tacar de boa, eu vou sair. Tem B. Tão bom pro CT. Bando do rodachão. Fica aí, marca a minha, eu tô tirando B. Recua esse B, recua o B. Tamo dando bomba, tamo dando bomba. Alguma coisa aí? Escutaram alguma coisa? Nada. Aqui, tem banana já. Marca a banana atrás. Quebrada nossa. Vai subir no banana vocês aí. O laranja e o azul, joga junto. Aqui. Dropa o main, dropa o amarelo, por favor. Uma M4. Valeu. Molo curto, hein? Tá. Deixa eu jogar recuadinho que é nóis. Vou 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 jogar recuadinho que é nóis. Pode jogar de boa que eu vou sair da frente. Espera. Extendio real. Grenade. Marca o tapete pra mim. Laranja. Laranja. Tem caverna ainda, viu? Colocando a smoke. Seu brilho, eu vou jogar. É a MF. Colocando a grenade. Tem uma battlesessa por ele. Vai subir. Um só vai subir. Voltou, voltou. 9 flash. Skullu. Charminho. Olha lá. Chisel leveünde. Colocando a rueda. Bula de fuego. Mas eu acho que se está pratando. Eu acho que tem um tapete também. Ah, tá MF? Tá MF. Boa, boa. Fazer a mesma, né? Vixe. Eu vou cravar e depois eu faço a GA. Se ele avançar eu consigo tentar alguma coisa. Vou travar na frente. Desculpa. 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 Grenade out. Colocando o ataque. Grenade. Não avança não. Tem R4. Ah, tá aqui. H.I. errado. Eu tenho nova smoke. Relaxa. Colocando smoke. Tá uma brecha na smoke. Tem uma brecha na smoke. Boa. Mano, só atira a cara. 3x2. Ah. Girão. Girão da B pra A. Pode ter passado na smoke também. Não, tá. Tá. Demorou muito esse giro. Não sei quando. Tá pra guardar, viu? É. Pode ter que você ter. Tudo bem. Pô, azul, faz uma W pra mim, eu faço uma M4 pra você Come on, come on, jump, jump Pô, azul, 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 azul Fica aí, fica aí, laranja Tô CT, tô CT, tira a cara, velho M4 de novo Boa O bangar Eu tô CT, eu tô CT Ficou embaixo, cara Tem uns que eu tô em alguma coisa, tem que avisar rápido, gente Tem um base até Ah Flechar, tira a cara, velho Tem a Boa Boa Vou dar mal do CT Pode ter limpado? Pode Tô marcando CT Entra no ar Vai rápido pro ar Pô Faca na mão Pode ter Xuxa, cuidado É, ali porque tem Não, mas não entrou ainda não Entrou, Xuxa, Xuxa, Xuxa Xuxa, Xuxa, Xuxa Xuxa, Xuxa Xuxa, Xuxa 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 Torque o fio. Torque o fio. Laneve no fio. Granada. Passou a B. Tá bom, vou caixar. Alguns. O que é isso? 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 Vamos tentar. O que é isso? 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 Calma. Aplanta. Dois caixão, dois caixão. Não morre. Joga comigo, laranja. Não morre, tá no bomb. Não morre. Corre do rio, maluco. Corre do rio, maluco. Caraca, entendi nada Loucão A laranha é loucão Tem tapete Tapete meio Ah, não dá cara assim pra negueve Flip it Move É mesmo, MF meio, mano. Mas não para pra trocar no meio não, senão vai morrer um por um. É, tem que passar. E agora, nós iremos eles para o Acreio. Se tivesse sido plantado, acho que seria mais vantagem. É, pessoal, tem que fazer uma... Faz uma flash... Faz uma flash atrás do muro pra mim, se eu pegar essa respawn aqui pra mim. Eu acho que não mola. Faz uma flash atrás do muro. Eu acho que podia dar uma marcadinha, ver se pega uma kill e decidir. Então, não, só vou tentar pegar o respawn e vou reclamar. Eu não vou mais, eu não travo. Eu não vou, eu não travo. Esquece. Corre, louco. Ah, não vi que eu tava. Nada a meio. Ai, ai, ai. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Meio. Acho que ela tá de inegave na B, mano. Impossível passar inegave. Eu cheguei, né? Vou cravar o meio lá de scout. O meio tá jogando atrasado, cara. Mas na verdade eu acho que a gente tá muito afobado. Avançando no meio. Avançando no meio. Avançando no meio. Tomou. Tomou. Meio tomou. Tomou. Tem meio reclamo. Tem meio reclamo. Avançado no meio, peguei. O que ele paga? Tem meio reclamo. Tem meio reclamo. Gostinha! Tem dois reclamo. Tem meio reclamo, moleque. Compreendimento do motorista. Torrebo. Torrebo. Dart stupido! Compreendimento do motorista. Contra pelo motorista. Vamos lá. Vamos lá. Tem tapete, tem tapete, tem tapete. Olha o time. Puta que merda, mano. Foi no time, mano. Obrigado. Ai, Jesus. Jesus. Deus. 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 Mas está dando bom, deixa eu ver. Deus. 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 Deus.